Bom, como eu havia dito no vídeo anterior, nós vamos continuar falando sobre tipos de arquivos. Nesta altura do nosso treinamento, algumas coisas a gente já precisa ter em mente quando a gente está fazendo um projeto e está gerenciando os arquivos que fazem parte desse projeto. Então, a primeira providência aqui é clicar nas duas artes que eu trouxe e colocá-las no lugar certo, ok? No caso, na minha pasta de imagens, é apenas para que a gente faça o projeto de forma correta. Muito bem, esta é a pasta com que eu vou trabalhar minhas imagens, o material que eu vou trazer agora, ok? Vamos novamente dar um import file e vamos trazer um outro arquivo, o arquivo png. Qual a característica desse arquivo? O arquivo png também é um arquivo que tem alfa e por ter o alfa channel, ele também pode ser recortado. como o arquivo tga. No caso, vocês podem me perguntar, e qual a diferença desses arquivos? A diferença, na verdade, é a origem com a qual eles foram desenvolvidos, ok? O arquivo targa é um antigo arquivo de computação gráfica, que era utilizado em sequências que tinham que ser lidas por uma placa targa, que era uma placa que foi desenvolvida para encadear sequências de imagens e soltar a computação gráfica como uma sequência, ok? Muito bem, esse formato se manteve. A placa targa nem é mais utilizada para computação gráfica, mas o formato, ele se manteve porque ele é um formato muito interessante para o meio broadcasting. diferente do tif, por exemplo, que é um arquivo cuja origem é de artes gráficas, o targa, ele não ressampleia a imagem que ele contém, ok? O que significa que o formato que você determinar vai ficar no arquivo e ele não vai ter problemas de stress, de deformação que acontecem no arquivo tif, ok? O arquivo png já é um arquivo de internet, ou seja, ele tem tudo isso que os arquivos tif ou tga tem e é um pouco mais leve, porque ele é usado normalmente no desenvolvimento de projetos de web, ok? Muito bem, eles são arquivos semelhantes, cada um tem sua característica e cada um tem suas virtudes e defeitos. Vamos nos familiarizar com outros arquivos com os quais a gente costuma trabalhar. Vamos abrir, por exemplo, o arquivo psd. O arquivo psd, ele dá algumas características, porque ele é uma composição. Então, neste caso, está setado para que os layers que fazem parte dessa composição venham editáveis, ok? Então, o que vai acontecer? Diferente da apresentação de uma arte comum, ele é uma composição. Eu posso vê-lo, que ele tem um layer aqui. Portanto, ele é uma composição. Essa composição tem uma arte anexada nela, ou seja, quando a gente abre a subpass que está relacionada à composição, eu vejo que há uma arte. Muito bem, voltando ao projeto em que eu estava trabalhando, tanto se eu trouxer a minha composição, veja lá, estou apresentando a minha composição aqui, quanto se eu trouxer a arte que está relacionada a essa composição, veja, na verdade são equivalentes. Mas, o que significa isso? Que uma arte em psd com vários layers, você pode trabalhar os layers em separados, ou a composição total, e ativar ou desativar os layers relacionados a essa composição do Photoshop, ok? Estes são alguns dos formatos de arte com que eu costumo trabalhar, que são formatos comuns da área gráfica, ok? Por enquanto é isso.